E o prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos começa amanhã. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem do ano passado e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Podem ser feitas até duas opções de curso e instituição. O Prouni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares. Para a Bolsa Integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Os interessados têm até o dia 22 de janeiro para fazer a inscrição, que deve ser feita pela internet e no site do Prouni.